Agora a gente vai ver como acessar as configurações do seu gmail, ok? Você está aqui na página inicial do seu gmail, você vai vir aqui no canto superior direito, você tem configurações, depois configurações novamente, aqui você altera quaisquer configurações dessas aqui que estão aqui em cima, ok? No geral você pode trocar idioma, número de telefone, você vai olhando aqui, você explora, ok? E modifica do jeito que você gostar mais. E aqui não tem jeito, galera, mostrar tudo não faz sentido, você tem que ir olhando, porque isso é muito pessoal e vai depender de cada pessoa. Tem a teclada, a talha de teclado, por exemplo, uma coisa muito pessoal. Mas essa é a forma de acessar as configurações do seu gmail e ajustar do jeito que você quer. Quando você modificar tudo que você quiser, você vem aqui em salvar alterações, clica aqui, vai ter salvo. Vou modificar qualquer coisa aqui, só para você ver. Mostrar sem conversas por páginas. Aí você vem aqui, salvar alterações e acabou. É só isso, gente. Obrigado.